E aí? Tá bem, cara? Eu não tô não, mano. Só tava de lado, supervisionando você. Tá gravando aí, pai? Quando não é pra gravar... Galera, você tem que entender que o Bruninho é um cara que não gosta de trabalhar. Cara, para! Que não gosta de trabalhar? Você que é filmmaker, que é um emprego. Eu tô pagando muito bem. Mas hoje eu vim por um bom motivo, cara. Vim por um bom motivo. Bruninho, tu não aparece nem pra ganhar dinheiro. Qual que bom motivo é esse aqui do meu? Falei com o Correio hoje à tarde. E ele queria fazer uma surpresa com você. Mas antes eu tava ali só supervisionando você, cara. Mas por que supervisionando? Tá espião agora? Ele falou assim, ó. Vê que o Gnominho tá treinando bem pesado, cara. Que ele ia fazer uma surpresa pra você. Lógico que eu tô. Aí eu vi você de longe treinando bem pra caralho. Uma cara de abatida aí, ó. Aí eu mandei logo um áudio pra ele, pai. Aí você não tá nem ligado do que aconteceu, cara. Que que você mandou, velho? Mandei um áudio pra... Vou mostrar pra você só pra ver sua cara, tá ligado? Vixe, que tu tão plantando, irmão. Calma aí, calma aí. Fala, irmão. Como que cê tá? Cê pediu pra mim ver o treino do Gnomo, acompanhar o treino do Gnomo aqui. E, cara, o Gnominho deu a vida no treino de perna, cara. Deu sangue. Foi até o fim. E aí cê pediu pra mim passar o feedback pra você. Pra ver se você ia liberar aquele refeed pra ele. E, cara, eu acho que mereceu, hein. Deu a vida, deu o máximo. E aí? O que a gente pode fazer? Vai rolar o refeed? Olha a resposta dele, pai. Fala, Bruninho, beleza, irmão? Claro, pode fazer. Pode fazer o refeed. É... Pede pra ele... Comer no Uncle Joe's e pedir um hambúrguer duplo e uma batata grande. Noooos! Valeu, um abraço. Agora o dever do senhor... Posso te dar um beijo na boca? É, você tinha que me julgar pra mim e você tinha que me julgar. Caralho! Pô, mano, vai te fuder. Aí, ó. Vai... Caralho, mano. Nessa altura do campeonato, sete semanas, hambúrguer, pai. Cara, agora são nove horas... Coisas de dez horas da noite, cara. Sábado. Sábado. Mano, não existe algo mais deprê do que ficar em casa sem fazer nada. Só seguindo a dieta e vendo uma série sem comer hambúrguer. E hoje tem hambúrguer. Aí, ó. Tá vendo que você fala que eu não passo nada, hein? Mano, tô até sem reação, bicho. Mas, mano... Sem aumento pro Bruninho. Nem vê um comentário... Cara, no chat, ó. Comenta, aumenta. Aumento venceu, né? Não, 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 não. Mas antes, termina seu treino aí. Óbvio que eu não terminei nada. Termina seu treino aí. E vai logo, cara, que eu tô com fome aqui. Hoje eu tenho... Você também vai comer, pai? Lógico que eu vou comer. Mas... Eu tô obedecendo, cara. Eu não vou pagar nada, não. Pelo menos no burguer, hein? Eu, hein. Vai. Empurra. Um. Dois. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Sobe. Sobe. Sete. Oito. Vamo. Nóis. Bora, Gui. Dez. Vamo. Três. Treze. Vamo. Quatro. Quinze. Vamo. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Aí. Vintão, vintão, vintão. Boa. Crente! Crente! Hamut! Bora Gui! Vamo Gui, vamo! Vem! Vamo! Bora! Boa! Vamo Gui, vamo Gui! Empurra, empurra! Vamo! Empurra! Vem! Bora! Bora buscar Gui, bora buscar! Vem! Vamo! 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 Não bate, não bate! Não bate! Sem bater! Vem! Vamo! Vem! Vem! Vamo! 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 Vem Gui, vamo! Vamo! Vem! Vamo! Embala, embala, vamo, embala aqui no homo, vamo! A fúria, a fúria! Vem, vem! Isso, vamo! Bora! Sim, você é louco! Respira, respira. Sabe uma pessoa atrapalhada na hora de montar as malas? Mesmo com uma semana montando as malas, sempre vai esquecer alguma coisa. Eu esqueci o principal, cara. Whey Protein, creatina. Trouxe uma sacolinha? Cara, uma loja aqui de Floripa, que é fornecedora da Max. Já que os atletas estão em Floripa, eles são fortalecendo. Que é Evolution Nutrição Saudável, aqui de Florianópolis. Bom, como eles são clientes da Max, eles dão uma força pros atletas que estão por aqui. Mandaram um Whey isolado e uma creatina que eu tava precisando. Mas isso aqui vale ouro, tá? Isso aqui vale ouro! Galera, tô tentando descontar um pesado lá no site da Max. E se você utilizar o cupom Gnomo, você vai ter muito desconto. E o Whey 100% da Max. O Whey 100%. Tá saindo na média de 130, 140 reais. Usando o cupom do Gnomo, saindo nessa faixa de preço. Então aproveita, porque quando tem promoção Renan Pagocinha, estoque fica pouco. Evolution Nutrição Saudável, muito obrigado por ter dado essa força. Vou tá deixando aí no Instagram, caso vocês quiserem seguir lá. Vamos pro último exercício. Vamos, cara. Tô feliz pra caralho. Vamos que eu tô com fome, cara. Vamos que eu tô com fome. Mano, eu não tô nem acreditando que você fez isso por mim, mano. É, cara? Tô nem acreditando, mano. Vai. Meu Deus. Acho que eu vou ter que te dar um aumento mesmo. Não, eu já tô falido. Fudeu se eu te dar um aumento. Mano, tem algo mais triste do que isso aqui? O que que ele liberou? Ele liberou só um hambúrguer duplo com batata. Um só? Um só, cara. Ah... É duas batatas grandes? Pra quem ia voltar pra casa? Sem nada? Tá bom. Tô no lucro, velho. Mano, a gente veio numa outra hamburgueria, né? Mas tá lotada. Aí a gente veio numa do lado, que tá vazia. Que é a concorrente que tava vazia. Que era a que eu queria vir. Que era a que você queria vir. Mas tá bom. Mano, olha o tanto de hambúrguinho que tem. Eu não vou mostrar a marca, porque... Não é um patrocinar. Mano, do céu. Eu acho que eu mereço mesmo, né? Mas o palco, velho? Eu acho que depois desse treino... Mano, eu tava me matando no treino. Por isso que tu foi lá e deu... Deu aquela... Chavecada no correio, né mano? Sim, sim. Cara... Me fala o atleta que recebe refeição livre do mestre correio. Um gnomo só. E pra poucos. E pra poucos. E cara, eu tô nervoso porque amanhã tem um treino com ele. Treino de peito. E... Vai ser gnomo versus correia. Cara, eu tô ansioso, mano. Eu nunca treinei com ele. Isso é a primeira vez. Vai matar você. Mano, acho que ele vai me matar, cara. Ele vai me matar. Mas vamos aí. Vamos batalhar pra vencer a melhor guarda. Juiz. Tu! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas e tu não tá fazendo dieta não, Bruno? Oh. Isso aqui é só a entrada. Olha o próximo aí. É aí, ó. Puxa aí, irmão. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Isso, moleque. Isso. Tchau. Valeu, irmão. Aproveita. Valeu. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Mano. Fala se não ganhar o Max a situação, mano. Finalmente uma refeição livre, hein, pai. Que legal, meu? Peguei, ué. E tu invejoso e safado, né, ué? É que eu te indiquei, cara. Vamos pra melhorar a hora do dia? Que que é isso aí? Que que tu pegou mais? Essa aqui é a entrada, só. Ah, essa aqui é a entrada. Um lanche desse tamanho, tu ainda vai ter entrada. Lógico. Aqui o... Que bom pro que interessa, né? Tá aí, moleque. Já era. Que porra de um pouco. É isso. Quantos meses? Mano, eu deve estar com uns 5... Uns 5 meses aqui. Caralho. Porra, tá parecendo esses caras no palco, mano. Parecendo os caras no palco, mano. Os caras que fazem o carb up só vai pra bunda e pra barriga, mano. Porra, cara. Parece que tá meio triste. Moleque do céu, mano. Que bad. Mano, tomando barriga aqui. Até vem o abdômen, mas... Já era. É isso. Eu nem sabia que ia existir esse vídeo, mas... Nem sabia que ia existir refeição livre, mas... Graças ao Zayão. Graças ao Bruninho. O Bruninho... Cara, Bruninho é de Deus. Eu gosto do Bruninho. Às vezes. Às vezes. Quando ele gosta de trabalhar também. Bom, galera. Finalizando o vídeo. Não esquece de deixar seu like, curtir, comentar. Se inscreve no canal que é muito importante. Tá tendo muita Visu, porém a galera não tá se inscrevendo. Não esquece de fortalecer lá. Tamo junto.